Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre vlog de viagem. Então, continue assistindo o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e já clicar em gostei pra mim, tá bom? Então, vem comigo! Chegamos! Agora aqui, ó, nosso quarto. Tem uma faixinha, porque a gente tá comemorando o nosso aniversário de casamento. Vou mostrar aqui a vista. Olha só, aqui embaixo ali é um lounge. Aí, mais pra baixo tem um restaurante, várias coisas. Esse é o local que a gente tá ficando, que é o Grand Park Royal. Olha o mar lá no fundo, pra vocês verem. Não tem onda nenhuma pra essa malagoa. Muito lindo aqui, muito, muito, muito lindo. Aqui, ó, banheiro. Ó, tem várias coisinhas aqui, pra usar. A toalhinha, tudo bonitinho. Aí, ó, tem um banheiro, né? Chique aqui o meu negócio, só, né? Aí, tem um secador, tem um espelho. Ó, o espelho acende! Legal! Aí, aqui tem um banheiro normalzinho. E aqui é a parte de tomar banho. Que chique! Super chique! Aí, aqui é o quarto. Chegamos no quarto! Tem um negocinho pra colocar mala. Tem um telefone. Olha só, eles colocaram um enfeite de coração. Que lindo! A cama. Nossa, acho que essa cama é maior que a minha. E aqui, tem uma mesinha. Uma televisão. O armário, eu acho. Com umas gavetas. Deixa eu ver. Ah, não! Aqui é o... Frigo Bar. Tem água. Eles colocaram. Tem... Coca. Tem Sprite. E tem a cerveja. Gostei de coisa. E aqui... A gente vai entrando aqui. Gente, olha isso! Olha esse marco! Parece surreal. Que lindo! Tem uma onda! Parece uma lagoa. Essa é a vista do meu quarto. Super. Da aula. Vamos dizer assim. Agora eu vou me trocar. Vou pegar as malas. Vou me trocar. E depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Porque eu tô super acabada. É um lugar e beijo. No rostinho. Agora a gente tirou um tempinho pra vir aqui na piscina. Aproveitar o dia que a gente chegou. Aí a piscina é assim aqui, ó. Ali embaixo. Tem uma escada que você vai ali na praia. A gente já foi lá. Então, não vou agora. A gente não conheceu ainda o hotel inteiro. A gente vai andar depois pra conhecer mais tarde. A gente só tirou pra aproveitar um pouquinho. Porque a gente chegou umas duas horas aí. Liberaram o quarto, tudo. Então a gente só trocou de roupa. Tomou um banho. E veio aproveitar a piscina. Aí ali tem uma parte também do nosso hotel. E ali a praia, ó. De Cancun. Agora a gente tá chegando na outra parte do hotel. Que tem as outras piscinas. Vamos achar um lugar pra sentar e ficar de Buenas. Tem ali, ó. Restaurante. Tem mais coisa pra lá que eu não andei. Tem outro restaurante. Aqui tem milhares de restaurantes. A gente vai estar aqui de Buenas. Olha que lindo. Cancun a noite. Olha ali o áudio do hotel. Vou chamar minha mãe agora lá. Pra ir jantar. E depois eu vou pra onde? No shopping. La Isla. Fazer umas comprinhas. Segundinho. Tá, pessoal. A gente chegou agora no Cucu Canha. E a gente entrou numa lojinha de souvenirs, lembrancinhas. Tudo de Cancun e do México. E eu comprei umas coisinhas que eu amo. Que é imã de geladeira. E eu já comprei os meus. Eu comprei três. E tem várias coisas legais. Sempre de enfeite pra casa. Tem chinelo, camisa. Várias coisas bem bacanas. E tem várias lojinhas dessas aqui por Cancun. Então, é super fácil de você achar. Tem muita coisa bacana mesmo. E aqui onde eu tô, tem também o Museu da Tequila. Que você pode degustar uma tequila. Mas, lógico, eu não vou fazer isso agora. Porque acabamos de chegar de viagem. Olha a parte que meu marido gosta. Que é as tequilas. Muita tequila aqui. Ali é a fábrica da tequila que eles mostram. E olha só. Olha só. Quanta garrafa legal. Quero comprar essa. Só tô deixadinho em feixe lá na minha casa. Tem várias garrafas. E de vários preços também. R$37,00, R$34,00. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Acabei de tomar café da manhã. E agora a gente tá aqui no lobby. Esperando o ônibus pra ir no passeio do X-Caré. E chegando lá eu mostro tudo pra vocês. Porque é um parque bem legal. E se você tá pensando em vir pra cá, em Cancun. Eu indico você ir pra lá. Então, vamos. Olha só que bonitinho, amor. Olha lá, nadando. Deu uma respirada. É, que bonita. Oi, pessoal. Tudo bem? Agora eu tô aqui, perto do X-Caré. Fazendo nada. Absolutamente nada. Meu marido foi dar um mergulho. E a gente tá aqui aproveitando o dia agora. Ah, agora estamos aqui na piscina natural aqui do X-Caré. Olha o marzão lá atrás. Que lindo. Bem rasinho. Super gostosa a água aqui. Agora a gente tá aproveitando bastante o dia. E depois a gente vai fazer o mergulho de snorkel lá no rio. Agora estamos indo no rio. Esse é o rio super gelado. E tá a galera pra descer o rio. Bilhões de pessoas indo junto. Machos. Estamos indo aqui no rio. Super gelado. Gelado pra caramba. Música Estamos aqui no borboletário, mas não tem muita borboleta não, não tô achando nada. Ah, tem umas paradas aqui, mas o negócio é tenso. Meu Jesus. Tem nada aqui, nós vamos tomar uma chuva do caramba. Ai, meu Deus, a borboleta. Se nós cair, a gente cai lá, morra abaixo, olha lá. O bicho tá tão fissurado na melancia aqui, olha. Bom, agora a gente tá aqui à noite no lounge do hotel. E é um lugar assim pra você ficar, tipo um barzinho, sabe? É bem gostoso. Vou mostrar aqui pra vocês como que é. Tchau. 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 Tchau.